A secretária de Educação de Mojiguassu, Célia Mamed, esteve na Câmara Municipal segunda-feira atendendo o requerimento apresentado pelo vereador Guilherme da Farmácia. Em pauta, a polêmica da merenda escolar, um problema constatado em fevereiro com a falta de carne no prato dos alunos e que ainda perdura. Célia fez uma explanação a respeito de todo o mecanismo de funcionamento da pasta que comanda e depois respondeu a questionamentos feitos pelos vereadores. Foram mais de três horas de sabatina. A secretária falou principalmente sobre a licitação da merenda, iniciada em setembro do ano passado e que enfrentou uma série de problemas, resultando na atual realidade. Nós tivemos, hoje dá para a gente entender, nós tivemos assim, tomamos muito cuidado. Primeiro, porque envolve recursos altos. É uma das maiores licitações que nós temos. Ou ela é o transporte, um ou outro, primeiro ou segundo. Tudo foi feito dentro do que a gente sabe que precisa fazer, ou seja, passo a passo. Colhendo os orçamentos, analisando os valores, trocando orçamentos, pedindo novos quando perdiam a validade, porque isso acontece também, e o tempo vai passando. Tivemos muito cuidado. Na verdade, nós fizemos assim, tivemos até hoje, a gente dá, entende, foi um excesso de cuidado, excesso de zelo. E também tem que falar que o que nos alertou foi, sim, aquela situação que você citou, da judicialização do processo da administração anterior, a qual o senhor prefeito e eu estamos respondendo, porque, naquela época, a gente ficou num dilema. Se nós iniciassemos uma licitação, os alunos só teriam carne na merenda no meio do ano. Então, como nós tínhamos o recurso de fazer a prorrogação, nós usamos da prorrogação para ter carne no início de fevereiro. Foi isso que aconteceu. Agora, nós, então, em função de tudo o que aconteceu, a gente ficou, sim, com muito cuidado. E o problema maior, o primeiro problema grande nosso é a questão dos orçamentos. E vocês, o senhor, vê hoje, nas outras secretarias, essa questão de dificuldade para obter o orçamento é grande hoje. Você dispara e vem solicitando a apresentação de empresas em função de tal, tal, tal produto. Demora para se manifestar. Às vezes, se manifesta, mas não manda o orçamento, demora para mandar. E vai, isso vai comendo tempo. Vai comendo tempo e a gente vai... Quando a gente tem todos os orçamentos dentro, ou uma gama de orçamento dentro da média do mercado, que também a gente não pode aceitar o orçamento que está acima da média do mercado, nem o que está abaixo. Acima pode ser uma especulação e a gente não pode entrar nessa. E abaixo, se ele entrar com preço baixo, ele depois pode não cumprir com a entrega do produto, alegando que o preço está muito baixo. Então, a gente tem que tomar cuidado a todo o tempo. E a prefeitura, a máquina pública, que está em função de uma licitação, é muito grande. E todo mundo ali olhando, porque nos regulamentos, na lei, além da lei que rege a licitação, a lei maior que é a 8666, ainda agora, ultimamente, o Tribunal de Contas acrescenta mais exigências, mais critérios. Então, a cada pouco tem um cuidado maior. Tem que ir, uma nova coisa surge para a gente correr atrás. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. É isso daí. Por isso, houve sim uma... A licitação não foi feita, não foi... Não conseguimos cumprir um tempo hábil para o início do adetivo. Tínhamos já uma previsão que teríamos carne. Para as primeiras duas semanas, nós teríamos a carne. Mas contávamos que já fosse chegar também. Mas houve muitos imprevistos para eles caminharam. Autor do requerimento que levou Célia ao Legislativo, Guilherme falou em vergonha, falhas e protesto. Desde maio, estava já falando da necessidade dessa licitação. Porque, infelizmente, senhora secretária, isso, pelo que sei, nunca aconteceu anteriormente na nossa cidade, no Jucaçu. Então, isso, para mim, é uma vergonha o que está acontecendo pela secretaria. Não sei se é somente a secretaria de Vossa Excelência, mas isso jamais poderia acontecer. E foi realmente um desencontro de informações. Nós estivemos lá na secretaria, por diversas oportunidades, onde Vossa Excelência dizia que, em tal dia, teria o frango, teria a salsicha, teria o feijão, teria a margarina. E a gente ia no outro dia e não tinha nada disso nas escolas. Então, hoje, inclusive, em algumas escolas, na maioria das escolas, foi arroz com ovos. Na maioria das escolas. E nós sabemos, senhora secretária, que muitas crianças não possuem condições, e não têm condições financeiras, de ter uma alimentação saudável nas suas casas. E acabam tendo essa alimentação nas escolas. Então, fica aqui o meu repúdio, o meu protesto, porque eu acredito, e gostaria de perguntar para Vossa Excelência, que nada me prova ao contrário. Eu acredito que teve falhas, que teve falhas. Foi falado aqui na sessão passada, que a senhora, lá no gabinete do prefeito Walter, assumiu a culpa, assumiu a responsabilidade. Isso procede? Não procede, informação? Não procede. O vereador Jefferson Luiz insistiu em questionar sobre os imprevistos ocorridos durante a licitação. Neste momento, nós temos um cardápio alternativo, ou seja, as merendeiras estão sendo orientadas para usarem os ingredientes disponíveis. Nós antecipamos a compra do peixe, porque o emprego era avançado, conseguimos antecipar, mas qual foi o imprevisto? O peixe chegou no espinho. E isso foi visto na hora do preparo. Imediatamente, nós suspendemos as escolas, no caso era a educação infantil, não serviram o peixe, e nós exigimos a reposição do produto para o parque do fornecedor. Fizemos, sabendo que ia demorar um pouco mais a licitação, nós fizemos compra emergencial de frango, de salsicha, salsicha chegou hoje. Fizemos, estamos agora aguardando a reposição do peixe, que vai acontecer esta semana, e também fizemos uma compra emergencial de sardinha. A gente vai ver, que é para garantir o cardápio alternativo até que se tenha todas as carnes. O frango, peito de frango e sobrecoxa, bem como a sardinha, em termos de licitação, já vão ser fechados bem mais cedo do que a carne de vaca. Nesse momento todo, a gente está acompanhando, solicitando para as diretoras, para as administradoras de creche, e todo esse pessoal, todos os nossos diretores, todas as nossas administradoras, estão fazendo um trabalho muito bom, porque elas estão se empenhando, estão ajudando as merendeiras a se organizarem um cardápio alternativo diante do que tem nas escolas. E até nesse momento, quero agradecer a todas as diretoras de MF, diretoras de EMEI e a administradora de creche. E também quem tem sido verdadeiros artistas são as... Os... Tem homem também. Os cozinheiros merendeiros, porque eles estão usando de criatividade e muito empenho no preparo da merenda. Nenhuma criança ficou sem merenda. Nenhuma criança ficou sem merenda. E se não tem a carne, tem o ovo, que tem a proteína também. Se não tem, tem o ovo, tem o feijão. Aliás, fizemos também uma compra emergencial de feijão, que chegou hoje. A partir da manhã, estava nas escolas. Isso porque a licitação de feijão teve um imprevisto muito grande. Quando terminado o processo, o primeiro classificado na licitação, ele não quis entregar o feijão, porque nesse tempo agora, nessa época, o feijão subiu. Todo mundo sabe disso. E daí, o primeiro fornecedor não quis entregar, o segundo classificado não quis, e nem o terceiro. Resultado, tivemos que reiniciar uma licitação de feijão. Enquanto isso, então, nós fizemos uma compra emergencial de feijão. E é o feijão preto, porque o feijão preto a gente consegue comprar mais, consegue comprar mais, com o mesmo limite de ter da compra direta. Célia foi enfática, quando questionada sobre erros nos procedimentos. Eu não acho que houveram erros. Houve um desencontro, assim, houve contratempos, houve desencontro, aliás, descompasso mesmo, no trânsito do processo. Porque nós começamos no tempo certo. Abre-o, abre-o. E nós damos o começo, depois continua, continua no passo, certo? Porque a secretaria não tem autonomia. Ela dá o start. Agora, até chegar na fase de reunir todos os orçamentos, para mandar o processo para o passo, demorou bastante. Demorou. Demorou mais do que a gente esperava. Por quê? Aquele excesso de cuidado, excesso de zelo que nós tivemos, de fazer as coisas certas, para não dar problema lá na frente e tudo mais. Isso. De tudo que a gente faz na secretaria, até pelo perfil de educador, de tudo a gente tira a lição, a gente tira a lição das coisas positivas e tira a lição de outras coisas que não são positivas também. E, como eu disse, nós iniciamos em setembro o processo. Então, no próximo, nós teremos que iniciar bem antes. Só que, só que, a gente vai passar um bom tempo trocando orçamento, porque eles têm validade. Tem empresa que dá orçamento para dois meses, tem empresa que dá para três. Então, a cada pouco, tem que parar para trocar orçamento. Porque se eu mandar um orçamento, vencer os pacientes, volta tudo para mim. O vereador Fabinho manteve a linha de perguntas sobre os contratempos da licitação. Até que conseguíssemos todos os orçamentos para poder fechar isso daí, custou muito. Custou muito. Como eu disse também, quando a gente pensa que está com todos os orçamentos em dia, no dia seguinte, vence um orçamento, tem que pedir tudo de novo. É tempo que tem que esperar, porque, quando a gente pede orçamento, a gente fica a mercer de empresa. Você não pode dar prazo para a empresa apresentar o orçamento para a gente. Então, você fica a mercer da empresa. Teve também uma... Já no início da... Assim, no início, não. Já indo para o término da licitação, nós tivemos um imprevisto, uma impugnação, quando o fornecedor ele... ele entrou com a diminação, porque ele não concordava que houvesse lote, que fosse por sistema de lote. Mas, a lei da licitação, ela permite, sim, lote. E, em função disso, nós... acabamos, nós discutimos, estudamos bastante e achamos melhor manter dois lotes e desmembrar o terceiro, que era a carne de vaga e a carne de porco. Aí, recomeça, praticamente, orçamentos e tudo mais. Então, é esse o tipo que eu falei, desculpa o passo, em função dessas coisas. A licitação, mesmo. Certo. Mas, a impugnação, segundo informações da CME, da comissão de licitação, ela, segundo o erro, o responsável, ele orientou a quem estava no entorno edital que isso poderia acontecer mesmo porque ele, segundo o erro, os responsáveis da informação que ele queria que fizesse item e não lote. Isso procede, houve essa orientação e, mesmo assim, a secretaria mandou para o lote? A decisão do lote não foi só da secretaria, porque, para isso, para essas decisões, nós temos que ter parecer jurídico. mas nós entendíamos, sim, continuamos entendendo que é possível e é correto fazer, sim, a licitação por lote. Mesmo porque na parte, nós tivemos a apresentação de sete empresas, sete empresas apresentaram os sabentos para nós. Mas a senhora foi orientada que isso que corria esse risco ou não, a senhora não foi orientada. A senhora e também os outros secretários envolvidos, as outras pastas envolvidas, que é bom que também deixe claro, olha, passa por mais algumas pastas a licitação além do jurídico, segundo a CML, houve essa orientação, inclusive ele me mostrou que foi o e-mail que foi da orientação. A CML, ela nos questionou sobre isso daí, quando chegou até lá, mas como a gente, para decidir pelo lote, nós nos baseamos primeiro na lei da licitação que permite, segundo, porque a estrutura nossa não permitiria que a gente tivesse muitos fornecedores, nós não tínhamos logística para estar distribuindo tudo isso daí. Então, como a lei permite, nós achamos que para nós seria melhor lote. No final, os vereadores avaliaram o resultado da sessão. Foi uma sessão longa, três horas e meia, por muitas perguntas, muitos embates, mas eu acho que algumas respostas da secretária não me convenceram, eu acredito que não convenceram outros vereadores também, porque, infelizmente, toma-se atitudes, pensa-se muitas vezes em economia, e isso acaba prejudicando as pessoas que mais precisam. Eu acho que ela deu todas as respostas das perguntas que nós tínhamos, porém, não trouxe a solução, porque o problema maior, a gente não precisava nem de respostas se nós tivéssemos a solução dos problemas que é enfrentado pela Secretaria de Educação. Nesse momento, eu saí satisfatório, acho que foi satisfatório, foi muito bem, porque ela respondeu até perguntas que não seria obrigação dela pelo requerimento de convocação. Então, ela fez essa gentileza, ela atendeu todas as respostas, algumas respostas ela vai trazer novamente, pediu para a gente fazer em requerimento para ela responder coisas específicas, porém, não é uma noite feliz para a cidade estar vivendo isso, né, e nós queríamos estar aqui aplaudindo ela, mas infelizmente, como eu disse aqui, ela, a Secretaria falhou, algumas falhas imperdoáveis, mas nós debatemos aqui e ela respondeu da forma que ela sabia. Debatemos durante três horas e meia, né, fizemos todas as perguntas, aí os vereadores puderam esclarecer algumas dúvidas, tivemos a presença aqui de alguns pais, a preocupação é geral, a preocupação é merenda, falamos também do passo escolar, mas esclarecemos muitas dúvidas. Esperamos agora uma agilidade, sabemos que eles estão trabalhando para poder regularizar isso aí, e tenho certeza que mais uns 15, 20 dias aí normaliza esse problema da merenda. A merenda como um todo não está prejudicada, foi um erro, apesar da Secretaria não ter assumido isso, eu classifico que eles erraram sim na licitação da carne, que está faltando. Infelizmente, ela não conseguiu precisar uma data quando isso será reposto, mas conseguimos explicar a dificuldade que estamos tendo, explicar isso para as mães, os pais, continuaremos as visitas, aproveitamos para falar de outras demandas, como infraestrutura, vaga de creche, demandas importantes da educação. Mas nisso, enquanto não for resolvido, precisaremos continuar cobrando. E aí,